Aliás, Augusto, aproveitando aí esse tema do amor dos petistas por esses escroques internacionais, acabou não dando tempo no primeiro bloco de lembrar em maiores detalhes o amor que existia com o Mamu Ahmadinejad. Exatamente. E o Duda Teixeira na Cruz Oé fez um resuminho aqui. No meio da matéria dele, vou tirar aqui um parágrafo para ler para vocês. Durante os governos petistas de 2003 a 2016, o Brasil não apenas fez pouco caso do histórico apoio do Irã ao terrorismo, como ainda ajudou o país a cobertar seu programa atômico. Em 2010, o governo de Lula anunciou um acordo com a Turquia e o Irã com o pretenso propósito de parar a linha de produção da bomba atômica iraniana. Assinaram o pacto o presidente Lula, que chegou a tirar uma foto com o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, em 2010, o então presidente do Irã, Mamu Ahmadinejad, e o turco, Erdogan. Como o Brasil e a Turquia não tinham qualquer relevância no tema, a proposta foi totalmente ignorada pelas potências mundiais. Cinco anos depois, com os Estados Unidos sob a presidência de Barack Obama, as grandes potências conseguiram costurar um acordo de fato com o Irã. É esse acordo, parênteses meu aqui, que eu falei que o Donald Trump acabou dissolvendo e impondo sanções ao Irã. Era uma promessa de campanha dele, inclusive, que tinha várias críticas ao modo como o Obama fez aquele acordo, dando muitos benefícios em pouca contrapartida. E eu continuo aqui a matéria lendo ela. A insistência petista em apoiar a teocracia iraniana não se dá por uma questão econômica, ainda que o Irã consuma milho e soja brasileiros. Sempre foi uma tentativa de posicionar-se contra os Estados Unidos. O comunicado divulgado pelo PT neste sábado, 4 de janeiro agora, mostra como esse anti-americanismo continua forte na sigla. No texto, o partido diz condenar com veemência o ataque que matou o general iraniano Kalem Soleimani. Aí continua aí a matéria, mas é um resumo. Augusto, e a gente lembra muito bem, a gente na Veja escreveu um monte de artigos sobre essa aliança absolutamente absurda com o Ahmadinejad, que comandava ali o Irã, onde inclusive os gays podem ser executados. E é um partido que aqui posa de defensor das minorias. Excelente lembrança, excelente lembrança. Lá, uma repórter da Veja, que foi fazer um trabalho jornalístico no Irã, ela contou na reportagem que ela só conseguia viajar pelo país se ela fosse acompanhada por um homem, que podia ser estranho. Estava lá na estação de trem, não, eu me responsabilizo por essa. Mas nunca vi nenhum movimento feminista abrir a boca sobre isso. Alguém que seja aparentado, que isso é LGBT, etc, etc, esse pessoal no Irã é assassinado, isso é crime, ninguém abre a boca. Ninguém abre a boca. Não se vê ali nenhum negro em cargo de comando. Nem não há vestígios de outras raças ali. Nenhuma. No entanto, não são racistas, tudo bem e tal. Liberdade religiosa, zero. Mas o Irã, ele está do lado bom, aos olhos do PT, por quê? Porque todo mundo que é inimigo do grande satã americano, imediatamente é tratado como gente fina. Pelo PT que tem essa cegueira e dessa idiotia ideológica que separa o mundo em amigos dos Estados Unidos e inimigos dos Estados Unidos. Como se se pudesse tratar como bandido um país que salvou a democracia no século passado duas vezes, combatendo em outros continentes uma guerra que não era deles, em nome da democracia. Fala, Maldonado. O que seria, questionamento que fica, é o que seria do Brasil se não fosse os Estados Unidos, como parceiro comercial e também como fonte de tecnologia, enfim. Não dá para o PT, que é um partido que governou o país por cerca de 14 anos, ficar criticando os Estados Unidos, que são um país essencial para a economia brasileira, para a manutenção da qualidade de vida, inclusive, do brasileiro. Então, é bom que os petistas, que quem é do Partido dos Trabalhadores, coloquem a mão na consciência e pensem no melhor para o Brasil, e não apenas na própria ideologia, porque você acaba defendendo uma ideologia em detrimento de algo que é muito mais importante, que é a qualidade de vida do brasileiro, a economia brasileira, enfim. Isso pode ter muito impacto aqui no Brasil. Muito mais impacto do que se posicionar a favor dos Estados Unidos, pode ter é se posicionar contra os Estados Unidos, como defendiam os petistas. Ainda bem que, nesse momento, quem comanda o país não é um presidente do Partido dos Trabalhadores.